Fala tropinha, família, vídeozinho na área pra vocês aí, é isso mesmo meu parceiro, então já deixa o like, compartilha bastante, se inscreve no canal aí Não chama pelo nome, grinta pelo apelido, vai, não chama pelo nome, grinta pelo apelido Ele é bandido, ele é bandido, ele chama pelo apelido Já mudeu o Gugu Malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, malvadão É a fuder, é a fuder com os queridinho É da provisão perigo O TL te acionou Pra fuder no carro bicho O Enzo te convocou Pra fuder no carro bicho Não chama pelo nome Chama pelo apelido Não chama pelo nome Grita pelo apelido Vai, não chama pelo nome Grita pelo apelido Ele é bandido Ele é bandido Não chama pelo nome Chama pelo apelido Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, malvadão Você não chama pelo apelido Ano? Eu não cedio Segura de Day Avião Para pessoal Salve Vão